Eu não disse o pronunciamento, porque eu não tenho paciência para dar esse pronunciamento, entendeu? Ah bom, deixa que eu te explico o portal do pronunciamento Ele não vai ser desportado Aqui, eu posso aprovar aqui para vocês, aqui escrito Que a gente não tem culpa de eu ter criado um evento maluco, sabe? Então, vai estar aparecendo aqui na tela Calma aí Tá aqui, esse é o contrato do Istanbul Esse é o contrato que a gente fez Então tá aqui escrito o contrato do Istanbul Esse é o contrato, cara Então, devem respeitar o nosso novo contrato Mas o que isso tem a ver com esse novo contrato que vocês estão preparando? Isso é uma coisa muito importante que eu estou fazendo aqui para vocês Daqui a pouco eu mostro Então, vamos lá Vamos ler Isso para vocês Calma aí, deixa que eu ajusta Aqui a câmera A câmera tá certa? Não, nunca sei que ela tá certa Tá, vamos Vou colocar aqui a mensagem Bora Piu, piu Por que que isso tá acontecendo? Ahn, escrito por dentro Essa coisa Essa coisa não tá fazendo sentido Um cara fazendo um evento Um evento muito suspeito E convidando pessoas para morrerem Isso Isso não faz sentido, cara Essas cartas Que eu falei Com todas Música 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 Se conectando Eu não sei onde Amanhã É mais um dia Para tentar descobrir Isso Hoje Isso tá errado Eu acho que Acho que era mais Interessado Divulgado O que? Mas isso não faz O maior sentido Isso aqui não tem buraco Eu não vou muito Vamos Então galera Lembrando que Essa série Não vai ser lançada Amanhã Por que Dá muito trabalho De logo Já fazer um novo Episódio Por que a gente Já tava mostrando Por que já tinha Logo A Jave logo Então eu quero que vocês Criam alguma teoria Aqui Então Eu quero uma nova teoria Que vocês criem uma teoria nova Eu quero Então vou ficar Vou ficar esse tempo Tentar Tentar Vamos falar aqui Sobre O assunto É É Então Essa série Foi feita apenas do nada Eu tava pensando em fazer Algum vídeo Aqui pro meu canal E eu pensei em fazer Essa série Porque exatamente Foi a única série Que eu pensei Que eu pensei Aqui pra grava Uma das únicas séries Que eu mais Que eu mais Tive a vontade De criar Então O 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 Apenas Só tentei Ter a vontade De criar Feito O O Então, crie teorias, porque essa série tá dando cravo, essa série tô indo frenético pra fazer ela. Porque sempre tem um trabalho, né? Eu já fiz aqui meus trabalhos daqui da casa e tem muito tempo pra fazer. Não tem muito tempo. Eu só também é muito triste. Porque já foi feito nessa série, né? Então, eu não quero que você passe. Se você quiser eu pular o bicho, tudo bem. Mas depois o vídeo vai ser pronto. Na verdade, o vídeo tá quase sendo pronto pra toda gente que ama o nosso conteúdo, né? É por isso mesmo que eu tô querendo avisar aqui. É por isso mesmo que eu não tive muito tempo pra pensar. Então, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Essa é a nova série do evento maluco. Temporada. Não perca. Não perca. Que essa série vai ser massa rola. Vamo. Vamo que vamo, galeronas. Vamo. Vamo. Vamo.